Oi gente, hoje eu vim trazer aqui pro canal mais um vlog do Roda Vinheta Então gente, hoje mais um vlog de rotina Vou filmar pra vocês o que eu vou fazer aqui de rotina mesmo Vai ser um vlogzinho rápido, porque eu tô precisando adiantar vídeo aqui pro canal Então vai ser um vlogzinho do que eu fizer aqui Eu tenho que limpar os sapatos, tenho que fazer comida Enfim, eu acho que vai ser basicamente essa rotina aí Fazer comida, tenho que limpar os sapatos E se eu fizer mais alguma coisa eu mostro pra vocês E é isso, sem muito rolô, vamos pro vídeo E aí 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 E aí